Olá, padre! Boa noite, Ana! Tá vendo meu cabelo aqui que tá meio estranho? Meu Deus do céu! Tá bonito! Obrigada! Boa noite! Como é que o senhor tá? Graças a Deus! Tudo ótimo! Tudo bem! Quando é que vem pra Simbres? Olha, preciso... Preciso me organizar! Tenho muita vontade de conhecer! Já começamos assim! Quando é que vem pra Simbres? Me diga pra fazer sua reserva! Então, é uma alegria muito grande ter você conosco hoje à noite, Ana. E estamos fazendo nesses dias uma jornada em defesa da vida e da liberdade. Muito lindo! E temos hoje a alegria de poder contar com você. Se você, primeiramente, puder, então, se apresentar pra que aqueles que estão conosco, talvez que não conheçam ainda você, fique à vontade. Eu sou aquele famoso instrumento torto, mas que tá nas mãos de Nossa Senhora pra colaborar com a obra dela. Eu acho que essa é a primeira apresentação que a gente tem que fazer. Nos reconhecermos como um instrumento insuficiente, mas, eis-me aqui, Senhor, mas à disposição. Fora isso, tendo dito isso, eu sou escritora, eu sou autora do livro Diário do Silêncio, Inquisidor de Simbres, O Peregrino da Fé, e por aí vai. São livros no contexto histórico biográfico, católicos. Eu sou formada em comunicação social, habilitada em relações públicas, e depois fiz outras coisas, depois da faculdade. Ai, meu Deus, eu pensei que o celular ia cair, Jesus. Tudo pra complementar essa questão do... Tá caindo, deixa eu segurar aqui. pra complementar essa questão da necessidade de conhecer mais pra trabalhar melhor, né? Porque o escritor, ele... Assim como o atleta, ele não pode parar de treinar, o escritor não pode parar de ler pra conseguir escrever. Um escritor que não lê é a mesma coisa de um atleta que não treina. Eu não sei nem o nome desse negócio aqui, que sustenta o celular, começou a se mexer. E aí tem Francisco, que é da Pascoma de Aco Verde, mas que eu carreguei aqui pra pousada, e que nos ajuda nesses aparatos técnicos. Então é isso, Padre. Hoje a minha principal função é essa, é como escritora, e também como gestora da pousada que nós mantemos aqui em Pesqueira, e que é voltada somente pra peregrinos e religiosos. É um ponto de apoio pra a missão, essa missão, né, que busca o reconhecimento das aparições de Nossa Senhora em síntese. Maravilha. Muito bem, que bom. Antes de nós entrarmos nesta aparição, Ana, nós vamos então fazer uma breve oração, pode ser? Sim. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nós. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Pai, Filho, e do Espírito Santo. Amém. Também. Então, a primeira vez que eu ouvi falar dessa aparição, Ana, foi através do Padre Paulo Ricardo, porque com muitos foi assim também, né? É, um grande divulgador. Isso. Depois, então, veio o seu livro, que de fato é uma riqueza. Acho que um outro grande divulgador dessa aparição é o Padre Gabriel, né? Gabriel Vila Verde. Nós fizemos também algumas lives juntos. E, enfim, cada vez mais sacerdotes leigos têm divulgado, né? Então, se você puder, primeiramente, então, colocar um pouquinho, né? Do que consiste a aparição, quando aconteceu, qual a mensagem que Nossa Senhora veio nos trazer, né? Que eu acho muito interessante, essa aparição da Nossa Senhora está em sintonia com outras que também ela vem nos advertir sobre certos males, né? Parecidos. Então, fique com muita vontade. Obrigada, Padre. Para a gente entender essas aparições, a gente tem que voltar para 1936, que é quando esses fenômenos mariológicos acontecem aqui na nossa região. A primeira aparição se dá no dia 6 de agosto de 1936, mas ela começa a ser gestada já no mês de maio de 1936, porque nesse mês de maio é quando eu considero que se inicia o quadro que resulta nessas aparições. No mês de maio andava aqui pela nossa região os cangaceiros, talvez algumas pessoas no Brasil não entendam esse termo, mas eram andarilhos fora da lei, bandos que se formaram aqui na nossa região, o mais famoso dele é Lampião, o bando de Lampião, mas haviam vários e que passavam pelas cidades saqueando, fazendo desordens e aqui passou o bando de Virgínio, que era cunhado de Lampião e isso ocorreu em maio e todo mundo sabia que esse bando de Virgínio, os bandos tinham modos diferentes de operar, todo mundo sabia que esse determinado bando, quando eles chegavam numa casa que não tinha dinheiro, eles levavam a honra da família, estuprando as mulheres, estuprando as crianças, fazendo coisas horríveis com os homens da casa. Então, sendo assim, quando eles passaram aqui em maio, as famílias que não tinham dinheiro fugiram para se esconder dentro da mata, nas locas de pedra, porque sabia que se o bando passasse na casa delas e não tivesse dinheiro ia acontecer várias desgraças. E assim foi com a família de uma menina chamada Maria da Luz. eles tiveram que se esconder no meio do mato o pai com todos os filhos deixando a esposa em casa Dona Alta sozinha porque Dona Alta estava em dias de ter filho, de ter bebê e ela não aguentaria a caminhada até o meio do mato. E aí, como era o mês de maio, eles eram uma família muito católica, eles pegam uma cuia e botam uma imagem de Nossa Senhora eles falam uma estampa uma estampa Nossa Senhora enfeita de flores e leva para fazer o mês de maio dentro dessa loca de pedra. Aí o senhor imagina o que é uma família numa fuga desesperada dessa ter esse cuidado de levar uma estampa e não é levar de qualquer jeito dobrada no bolso é levar dentro de uma cuia enfeitada de flores. Então, eles ficaram na mata escondidos e a mãe dessa família em casa sozinha e aí ela teve um filho chamado Lídio e Lídio nasceu muito fraco e aí ela diz Lídio, eu estou vendo que você vai morrer quando você chegar no céu avisa a Nossa Senhora do que a gente está passando e esse bebê realmente morre. isso é no mês de maio, passa esses eventos todos, quando é no mês de agosto a menina Maria da Luz que fez esse mês de maio dentro dessas locas de pedra já sem os cangaceiros estarem aqui na região conversa com uma amiguinha o que aconteceria se os cangaceiros aqui passassem novamente porque claro isso é um episódio que ficou ecoando na cabeça da população e na cabeça das crianças por muito tempo e aí a outra diz Nossa Senhora haveria de nos proteger e aí elas veem um clarão e desse clarão uma bela senhora com o seu filho no braço e aí resumindo bastante os acontecimentos a história se espalha porque todos os dias as meninas voltam para esse mesmo lugar para rezar então começam as pessoas a irem uns por curiosidade outros por devoção por religiosidade saber o que estava acontecendo naquele lugar que as meninas estavam indo rezar no alto daquela pedra naquele lugar tão inacessível o parco local vendo aquilo acontecer recomenda que o pai de Maria da Luz e que estava cuidando de Maria da Conceição também fosse ter com o bispo e dar ciência ao bispo do que estava acontecendo porque aqui Pesqueira é sede da Diocese a Diocese de Pesqueira né e aí eles vieram ter com o bispo o bispo não pôde atendê-los porque era o dia 15 de agosto era o dia de festa por ocasião de aniversário da ordenação do bispo e quem atendeu eles é o padre José Kerley que era o secretário da Diocese e aí o padre José Kerley é incumbido pelo bispo dessa missão de se tornar inquisidor dessas aparições e aí é quando o padre José Kerley entra nessa nesse contexto histórico e aí o que nós devemos nós devemos muito ao padre José Kerley porque tudo que nós temos de fonte documental hoje essas aparições são aparições reconhecidas pela Diocese o reconhecimento do nosso bispo Dom José Luiz foi no dia 2 de outubro do ano passado existe uma carta pastoral sobre o assunto ele reconhece a sobrenaturalidade dos elementos então isso é uma coisa muito importante gostaria de ressaltar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando é uma aparição que tem reconhecimento da igreja tem como a Ana está dizendo reconhecimento da Diocese tem uma carta pastoral se trata de algo muito sério que tem todo hoje um estudo de fato tem muito tem muito a nos dizer então padre assim a gente está falando de aparições que tem esse reconhecimento da igreja que o processo de reconhecimento já foi solicitado pela nossa Diocese existe também um pedido para a abertura de processo de beatificação de uma das videntes que foi irmã Adélia Maria da Luz veio a ser freira e se tornou irmã Adélia assumiu esse nome de irmã Adélia tudo isso fundamentado em muito estudo muita pesquisa então a gente não está falando de algo que está solto algo ainda muito inicial não a gente está falando de uma coisa que já é uma realidade já é concreto e foram muitos estudos já desenvolvidos por mim e por outros outros autores inclusive pelas comissões a gente sabe da seriedade do trabalho dessas comissões quando são convocadas a igreja busca com muito sacrifício porque são profissionais caríssimos mas busca contratar os melhores então chegamos a este ponto devido a realidade dos eventos a realidade do que aconteceu três coisas importantes para quem está nos acompanhando quando a igreja vai estudar uma aparição ela sempre leva em conta três pontos primeiro o vidente a vida do vidente as virtudes a vida cristã vida na graça enfim segundo a mensagem então está de acordo com o evangelho com a doutrina de sempre e terceiro lugar os frutos então as conversões a graça alcançada enfim então vejam como a Ana disse de fato é um longo caminho de estudo discernimento para a igreja emitir esse parecer então nós temos a graça de Nossa Senhora ter visitado a nossa terra o nosso chão brasileiro e nos ter trazido de fato uma alerta muito séria e sim tudo se encaixa padre porque tem essa questão do exemplo de vida das videntes Maria da Luz Maria da Conceição Maria da Luz foi ser religiosa da congregação das damas cristãs teve realmente uma vida exemplar atestada pela sua congregação Maria da Conceição foi leiga mas tem uma vida é irretocável na questão de idoneidade na questão de santidade mesmo ela ia para a missa todos os dias ela tinha o padre que a acompanhou que era seu confessor o padre Adilson Simões inclusive é um padre muito conhecido por conta da terra da misericórdia aqui em Arco Verde de cidade vizinha o padre Adilson dá depoimentos belíssimos sobre Maria da Conceição ele deu inclusive o último sacramento a ela ele diz eu sei que eu dei o último sacramento a uma santa porque ela morreu com rosário na mão então é muito bom Nossa Senhora tem sido muito boa com a gente em vários aspectos mas só para citar alguns mesmo tendo tanto tempo já essas aparições foi em 36 mas ainda muitas testemunhas vivas deu tempo deu tempo continuar o que o padre Kerley começou tão bem então a documentação que o padre Kerley deixou que dá conta do início da vida dessas videntes do início enquanto vidente delas deu tempo a gente continuar porque eu ainda consegui encontrar a irmã Adélia viva não encontrei mais Conceição mas tem aí o padre Adilson que foi confessor dela e encontrei muitos parentes do padre Kerley a obra do padre Kerley está de pé e assim muitos sacerdotes que conheceram o padre Kerley que conheceram as duas videntes então Nossa Senhora foi muito boa conosco talvez se essas aparições tomassem corpo por notoriedade daqui a 20 anos nós não tivéssemos mais isso esse material humano para trabalhar isso mesmo e sem falar né Ana das inúmeras conversões graças né experiências lindas né então vamos agora então adentrar na mensagem né Nossa Senhora vem repetir o que o papo o que os papos estão ensinando né a respeito de alguns temas sérios então você fica à vontade para colocar para nós como isso foi acontecendo né Simbris é uma aparição muito voltada para os sacerdotes padre inclusive eu tenho escutado em alguns sacerdotes que Simbris é colo dos sacerdotes tanto é que eu acredito que o padre Kerley desconfiou muito disso porque o padre Kerley pergunta a ela pergunta a Nossa Senhora por intermédio das meninas né se era uma repetição de Fátima ela disse que não de Lourdes ela disse que não aí ele disse de La Salete ela disse que sim e La Salete é uma outra aparição muito voltada para os sacerdotes e aí Nossa Senhora vem pedir oração e penitência e falar sobre o risco do comunismo entrar no Brasil tanto é que é uma ocasião que a mão dela sangra durante uma das aparições o menino joga uma pedra na direção à aparição e pega na mão dela e a mão dela sangra e aí a menina diz a mão dela está sangrando muito e aí o padre inteligentemente pergunta o que significa aquele sangue e aí ela diz é o sangue que correrá no Brasil se o comunismo entrar e daí para frente todas as perguntas do padre são muito voltadas para a questão dos sacerdotes e os sacerdotes tem uma que ele fala que é muito forte que ele diz assim e os sacerdotes sofrerão muito ela diz sim e isso está em sintonia com o que a história já nos mostra agora eu não estou nem falando do ponto de vista de uma escritora católica mas estou falando como historiadora mesmo mostra que em todos os países em todos os lugares tanto o comunismo dominou os primeiros perseguidos foram os religiosos os religiosos principalmente os padres são os primeiros alvos depois vem os pastores os rabinos mas todas as pessoas que de alguma forma defendem pregam e propagam as religiões judaico-cristãs porque Deus é inimigo do comunismo o comunismo vê essa questão da religiosidade como um ópio os filósofos comunistas já diziam isso Deus é o Estado para eles então é tudo muito muito bem encontrado é tudo muito bem alicerçado nessas aparições de símbolos e são aparições que Nossa Senhora ela manda chamar sacerdotes para abençoar ela se preocupa muito com os sacerdotes ela se submete à autoridade sacerdotal quando ela responde o inquérito sem fim que o Padre Kerler elabora é importante ressaltar que essas perguntas que o Padre Kerler faz são escritas em latim e alemão e são duas línguas que ele dominava muito uma por ser de nascença que é o alemão e aí o Padre Kerler levava essas perguntas já escritas em alemão e latim e lia essas perguntas e Nossa Senhora dava as respostas para as videntes em português e algumas perguntas eram perguntas muito simples como quem está na Santíssima Trindade mas outras perguntas não eram perguntas de cunho muito muito elaborado para duas meninas saberem responder sendo uma completamente analfabeta e outra semi-analfabeta então assim é um dos grandes medos que o Padre Kerler tinha quando o Padre Kerler confirma que são eventos sobrenaturais que estão acontecendo ali era que fossem aparições demoníacas é o grande medo que ele tem e aí é interessante que um um marte da igreja da Alemanha que é o Frederico von Lama escreve para ele em resposta a uma carta na qual ele expõe esse medo e o Frederico fala para ele muito claramente como é que é uma aparição como é que o senhor teme que seja uma aparição demoníaca uma aparição que Nossa Senhora manda chamar sacerdotes para abençoar o demônio jamais chamaria sacerdotes inclusive para abençoar então essa frase do Frederico von Lama após essa carta eu percebo que o Padre muda completamente ele se certifica é como se caísse a ficha como a gente diz hoje que aquelas aparições são aparições marianas e aí ele já muda o foco o foco dele já não é mais saber se eram aparições marianas ou demoníacas e sim proteger as videntes as duas videntes e é interessante como Nossa Senhora é habilidosa eu sempre digo que ela faz um bordado que não tem ponta de linha solta que essas aparições elas 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 vêm sendo divulgadas exatamente como a irmã Adélia disse que seria ela disse que depois que morresse muita coisa ia acontecer e as aparições seriam divulgadas e foi isso mesmo depois tem oito anos que ela morreu depois que ela morreu as aparições começaram a ser muito divulgadas e essas aparições eu acredito que hoje elas podem sim contribuir muito para que a gente não caia na questão da vala do comunismo as pessoas por terem conhecimento dessa mensagem eu já vi muita gente que reconsiderou as suas questões políticas após conhecer Simbris se você puder Ana partilhar um pouquinho alguns desses diálogos que o padre teve com Nossa Senhora são o padre assim decorado eu não não decorei nenhum desses diálogos porque são diálogos muito complexos e a gente a gente sabe que em teologia uma vírgula muda tudo né então se a gente fala uma palavra fora de contexto a gente compromete o trabalho desse padre que foi um trabalho tão bem feito e tão cuidadoso em documentar esses assuntos mas as cartas e as perguntas que ele fez estão no Diário entre perguntas muito simples e perguntas muito complexas até para ele ter certeza se as meninas não estavam mentindo eu estou aqui com os dois livros o Diário o Inquisidor deixa eu abrir aqui para ver se eu encontro alguma coisa que você acha interessante sem colocar para a gente de perguntas que foram feitas que ajudam ainda a comprovar a veracidade a veracidade eu acredito que uma das coisas que que demonstra mais a veracidade é isso de ele fazer as perguntas em alemão e latim e Nossa Senhora responder em português sim muito interessante tem uma parte que ele pergunta que meu Deus é porque são cento e oitenta padre é muita pergunta eu não sei como Nossa Senhora deu conta de responder tudo isso se bem que tem uma hora que ela mexe na coroa que a menina diz assim a coroa dela vai cair aí eu pensei foi a perreira do padre de tanto perguntar as coisas a ela tem uma parte que ele pergunta é a mãe da divina graça ela diz sim qual é o fim desta aparição aí as meninas respondem nada disso fez apenas um sinal com a mão por que queria hoje tanta gente aqui o mesmo sinal qual é a surpresa que hoje queria fazermos inclinou a cabeça demonstrando o que dizer sim sim os cinco dedos que mostrou na minha última visita significam o tempo antes da sua vinda ela responde não o que significa os cinco dedos ela nada respondeu o comunismo vem ao Brasil no próximo ano ela respondeu não os lugares que fizerem penitência serão também castigados ela responde não a luta será como na Espanha ela responde sim haverá uma perseguição da igreja na Alemanha ela responde sim será como na Espanha não haverá guerra mundial ela nada respondeu quer que o povo venha sempre para rezar aqui sim deixa eu ver tem uma parte que é muito interessante padre que ela deixa o sinal do do quatro na pedra e aí o padre pergunta a ela o que significa o sinal ela aponta assim e abaixa a cabeça aí o padre pergunta de novo ela faz a mesma coisa aí o padre não entende o que é aquilo aí ele pede para as meninas perguntarem se no futuro ela dirá o que significa ela diz sim eu direi o que significa e no dia do lançamento do livro do diário tinha um padre falando fazendo uma pregação e aí ele falou sobre esse quatro na pedra e o gesto de Nossa Senhora e aí ele relacionou esse quatro com algumas passagens bíblicas apocalipse e tudo e tinha um amigo meu judeu que até hoje eu não entendi porque ele foi para o lançamento do livro ele saiu de Brasília para vir para cá para Pernambuco para ir para o lançamento do livro católico sendo ele judeu ortodoxo sim e ele foi comigo para o evento e ele estava sentado no meu lado e aí quando o padre falou aí ele disse assim não é nada disso não mas eu sei o que aí eu disse o que é ele disse o quatro é dos porque eles não falam o nome de Deus ele disse é dos é o que nós chamamos de tetragrama é o nome de Deus perfeito por isso que ela aponta e abaixa a cabeça e ele pergunta de novo e ela aponta e abaixa a cabeça porque ela era uma mulher judia então ela não falava e aí depois eu fui contar isso o padre que estava fazendo a palestra e que é um doutor em mariologia e o padre pulou da cadeira e disse lindo, 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 lindo lindo então tem muita coisa que Nossa Senhora falava e que agora que a gente está conseguindo descobrir o que era o que significava teve muita coisa que ela falou em 1936 para os dias de hoje para os dias de agora e é muito interessante porque eu fui atrás da vida dos padres que ela mandou chamar porque ela mandou chamar determinado sacerdote porque ela insistiu que determinado sacerdote vinha teve um que ela mandou chamar três vezes e queria abençoar queria abençoar queria abençoar e depois por acaso já agora eu encontrei um registro de que este padre que ela chamou tanto para abençoar foi um dos dos pioneiros dos círculos católicos aqui na nossa região e os círculos católicos lá em 1936 eram ações da igreja católica para combater o avanço do comunismo então a gente vai encontrar círculos católicos aqui em Pernambuco no Juazeiro no Ceará na Bahia com Irmã Dulce um pouco depois em várias partes do Brasil porque os círculos católicos eles ofereciam para os trabalhadores rurais para os trabalhadores como um todo aquilo que os comunistas estavam oferecendo tentando aliciar essas pessoas então era uma forma de enfrentamento real eficaz concreta então os círculos católicos ofereciam curso de capacitação escola escola cinema eu acho muito interessante que na Bahia o Freio acho que é Ildebrand o nome dele eu não me lembro se é essa pronúncia que é um dos idealizadores lá ele constrói uma sala de cinema e uma das coisas que ele faz para atrair os jovens para a missa é distribuir tickets então com três tickets o senhor trocava por uma entrada para o cinema três missas uma entrada para o cinema aí vai vir gente que horrível nada que ótimo porque ele desenvolveu uma técnica que atraiu muita gente para a igreja porque naquela época uma entrada para o cinema para um jovem era muita coisa e ele escolhia os filmes e ele fazia os cortes onde ele achava que o filme tinha que ser cortado e funcionava então padre muita gente lembra de falar da igreja católica quanto a TL não porque a igreja católica porque a TL porque não sei o que minha gente vamos lembrar de falar também que muito provavelmente se não fosse o trabalho da igreja católica 1936 1940 a gente já estivesse no comunismo agora há muito tempo sim a gente já fosse um país comunista porque essa ação dos círculos católicos que eram comandados pelos padres enfrentou os comunistas e as ações comunistas de forma inteligentíssima e muito eficiente né então se eu veja nós hoje estamos em 2022 lutando para não ser um país comunista mas muitos dos nossos vizinhos já são e olha o que os católicos estão passando nesses lugares né pois é a gente muitas vezes Ana pensa assim isso é muito distante da gente né ah não não pode ser tão 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 perigoso assim não é comigo não né então se a gente não ver as coisas em tempo depois pode ser tarde muito tarde eu no meu mestrado foi sobre a história judaica e aí é claro que teve que estudar Hitler né que é uma coisa abominável estudar o que aquele homem fez já é traumatizante imagine viver o que ele fez mas estudando Hitler eu vejo muito do que ele fez acontecendo agora porque por exemplo existe até um livro com esse nome que é o o pavilhão dos padres existia eu acho que em Dachau se eu não estiver enganada não é Dachau mesmo existia em Dachau que era um dos campos de concentração mais violentos este Dachau existia um pavilhão exclusivamente para padres católicos e aí a gente vê na Nicarágua uma prisão para padres católicos me falha agora o nome da prisão mas eu até fiz uma publicação não sei se é o chicote é alguma coisa desse tipo o nome da prisão e é uma prisão que é um calabouço aquilo ali eu fui pesquisar sobre a estrutura dessa prisão ela foi reformada pelo ditador para ser um calabouço então é uma prisão em que as pessoas que estão lá dentro elas perdem muito peso perdem 30 40 quilos perdem os dentes quando aparecem na luz os cabelos caíram porque de tanta desnutrição de não ter contato com a luz de ficar em ambiente úmido então assim é um calabouço está acontecendo hoje agora tem padres presos lá neste momento e as pessoas hoje se vivem num mundo tão fantasioso e tanta maquiagem que parece que elas desenvolveram um bloqueio para a realidade e não querem entender isso e quando eu vejo padres defendendo os partidos comunistas a impressão que eu tenho é que esses padres estão marchando para o suicídio e arrastando os outros que não querem se suicidar assim por uma corda arrastando com sabe porque eles não estão indo só eles não irão só eles levarão muitos eles levarão muitos outros padres eles levarão muitos leigos e o que a história mostra também é que o comunismo não respeita ninguém então entre os padres na Nicarágua muitos padres ficaram fascinados com o comunismo e aí depois da conta veio e está vivendo hoje e vem para todos pode apresentar toda uma roupagem bonita atraente moderna mas depois a conta vem o padre Paulo Ricardo gravou na segunda-feira passada uma aula apresentando um livro chamado Marx e o Diabo né muito interessante e hoje o padre Paulo Ricardo publicou então um recorte desta aula falando da perseguição né e da perseguição e também tortura né de que os cristãos viviam no meio do comunismo é chocante é chocante é então isso está documentado isso não é teoria da conspiração né não é é só buscar que a gente encontra né é eu eu não consigo sinceramente entender como pode um padre se dobrar aos partidos comunistas eu não consigo entender padre eu não alcanço isso porque assim as pessoas falam muito do nordeste porque o nordeste deu muito voto pra fulano que eu não gosto nem de falar não do demônio porque fulano minha gente a gente tem que entender o seguinte eu falava isso numa live ontem é aqui muita gente simples muita gente analfabeta mesmo foi aliciada porque aquele trabalho que tinha em 36 dos círculos católicos não tem mais então eles se esbaldaram eles é é os comunistas faziam é caixa d'água cisterna dava é semente pra plantar como é que a gente vai querer crucificar um agricultor analfabeto que passou décadas e décadas sem ter uma cisterna de água na sua propriedade e recebe uma cisterna de água e fica grato àquela pessoa que ele acredita que deu aquela cisterna porque não foi a pessoa que deu foi o Estado foi com o dinheiro do Estado como é que a gente vai criticar essa pessoa que é muito simples que às vezes não sabe nem assinar o nome como é que ela vai entender mesmo ela tendo muito medo do comunismo porque todo todo sertanejo tem medo do comunismo é uma coisa que unânime como é que ela vai entender que Lula é comunista se Lula deu a água na cabeça dela Lula deu a água sendo que a gente sabe que hoje Bolsonaro fez cinco vezes ou dez mais do que o outro fez pelo Nordeste só que não aparece ele não manipula esses dados mas o outro soube manipular então que esta pessoa tão inocentemente este agricultor pense isso eu ainda compreendo mas uma pessoa que fez oito anos de seminário doze eu não consigo compreender eu não consigo porque os padres são cultos antes de tudo são pessoas que tem muito contato com livro muito contato com informação uma formação muito boa né então eu não consigo acreditar eu não consigo entender mas eu consigo saber que estes talvez sejam os primeiros enquanto pensa-se que se o comunismo tomar o Brasil um padre Paulo um padre Pedro um padre Gabriel vão ser os primeiros talvez não talvez sejam esses da TL porque o comunismo não tem padre de estimação não pra ele todo sacerdote é uma ameaça acabam sendo massas de manobra né Ana exato massas de manobra enquanto servirem né muito bem estão estão aí mas depois que não servem mais por exemplo né os gays eles hoje né vem no comunismo né uma proteção uma garantia mas quem mais matou e perseguiu e torturou né os gays do que o comunismo então hoje hoje esse povo está servindo para o comunismo mas vai chegar um momento que não vai precisar mais não tem um texto do padre José Eduardo já um pouco antigo ele dizia assim é caindo no conto do gênero ele dizia e onde ele dizia justamente isso esse povo das ideologias não está preocupado com as pessoas né acabam usando isso como massa de manobra agora quem se preocupa de verdade com a pessoa com dignidade e sobretudo com a salvação é a igreja agora há pouco eu conversava com um sacerdote que está aqui conosco e aí ele falava eu acho que foi essa frase ou se não foi uma muito parecida que a verdade é cristã isso isso mesmo então não tem como o comunismo ser cristão porque o comunismo só trabalha com a mentira todos os lugares que o comunismo entrou está aí e é só ir pesquisar pode escolher assim unidunidê e pesquise este então eles prometeram uma coisa e eles entregaram outra coisa e como são maliciosos hoje eu conversava com um primo meu aqui e ele estava me dando um dado uma escola aqui pesqueira sertão de pernambuco a escola passou um formulário uma pesquisa para os alunos responderem e uma das perguntas era se você se considera hétero ou se você se considera não hétero gay ou bi e 80% dos jovens marcaram não hétero é alarmante isso é um dado alarmante então assim a gente sabe que para limpar essa imundice que foi colocada dentro das escolas dentro das universidades eu digo isso porque eu convivi muito tempo dentro da universidade federal eu vi coisas absurdas e abomináveis lá dentro tidas como comuns né e como regra a gente vai precisar de mais de uns 20 anos e eu acredito padre que a grande luta desse momento a grande luta deste mês que nós estamos passando ela é muito decisiva para o restante da história porque se o comunismo não entrar no Brasil agora provavelmente ele não vai conseguir entrar mais porque ele vai enfraquecer muito serão oito anos oito anos quatro mais quatro agora que vão vir se Deus quiser de espaço para a gente trabalhar contra a ideologia de gênero de espaço para a gente trabalhar contra esse desmantelamento da família contra o aborto e em contrapartida eles não vão ter os financiamentos que tinham para essas promoções enfim foi cortada a veia que alimentava esse grande tumor há quatro anos atrás só que o tumor está querendo voltar e se não voltar agora eu acredito que dificilmente eles tomam o Brasil daqui a mais quatro anos isso isso mesmo a gente pula essa fogueira então é muito importante a gente todos que estão aqui nessa live depois compartilhados vamos postar essa live lá no canal do youtube e procurarmos esclarecer as pessoas o projeto que cada candidato defende não é questão de termos ah temos um candidato de estimação ou estamos lá buscando tal candidato para vamos canonizá-lo não cada candidato defende um projeto procura entender o projeto né aí a gente olha para a história do candidato o que ele sempre defendeu o que sempre promoveu não discurso agora que tenta dizer ah não não é bem assim ah eu defendo a vida não olha a história o que até aqui eles fizeram o que eles fizeram exatamente e assim nós não estamos mais enganados né padre quem optar por votar no partido comunista por fazer campanha para o partido comunista faz sabendo porque o número de inocentes é muito pequeno né são essas pessoas que eu citei para o senhor esses pequenos agricultores gente muito simples mas é muito pouca gente a grande maioria vai sabendo o que está fazendo então assim faça sabendo que vai ser cobrado por isso também tem essa consequência e a inimiga número um do comunismo não são os protestantes não são um outro grupo da sociedade a inimiga número um do comunismo é a igreja católica sim é a igreja católica sempre foi e assim e nossa senhora em simples Fátima vem nos advertir do comunismo porque nossa senhora é católica ela vem repetir o que o magistério sempre nos advertiu então aquilo que o padre Gabriel disse né o que não presta para nossa senhora também para um católico não presta é e assim qual a força como é grande este assunto porque nossa senhora desceu do céu para nos advertir então não é pouca coisa né ela sangra em simples para nos advertir o senhor veja como é o assim a agonia dessa mãe né uma mãe derramar sangue assim ó aqui o que vai acontecer ó esse sangue aqui vai correr é muito forte isso eu sinceramente não conheço outra aparição com mensagem tão forte tão clara ela não 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 usa se em simples ela fala que dirá depois o que é o 4 dirá depois o que é o 2 dará o resto mas na hora ela fala de forma muito clara se o comunismo entrar no Brasil vocês vão ter um mar de sangue não tem meias palavras isso mesmo é uma coisa muito é acordem né ainda dá tempo acordar isso em 1936 e eu digo assim ainda dá tempo nós temos alguns dias mas nós ainda temos alguns dias então dá pra mudar isso é como o senhor bem falou a gente não não tá lutando por A ou por B a gente tá lutando pela nossa fé pela nossa família pela nossa liberdade a gente tá lutando pela vida e Bolsonaro ele é o candidato que se dispôs a defender estes valores e que cumpriu com o que ele se dispôs né porque ele tá aí há 4 anos e ele fez o que ele disse que ia fazer ninguém nunca viu Bolsonaro defendendo a ideologia de gênero ninguém nunca viu ele falando contra a família eu achei muito bonito quando quando teve a missa de aparecida que o Padre Wander foi né com o pessoal do Centro Tom Bosco o Padre Wander muito meu amigo gosto demais do Padre Wander e ele teve a oportunidade de conversar com o presidente e ele aconselhou o presidente a não tomar parte da do banquete da Santa Eucaristia e o presidente não foi e aí o Padre Wander disse o que falta a ele é uma boa catequese só isso veja que coisa bonita então assim quem quiser dizer que ele é evangélico que ele é protestante mas ninguém vai poder dizer que ele é macumbeiro ninguém vai poder dizer que ele é satanista e se ele é um protestante que ele não é ele é católico ele não é praticante como diz Padre Wander falta a ele uma boa catequese mas ele é católico e mas mesmo que ele fosse um protestante ele é um protestante que obedeceu a um sacerdote veja que coisa bonita enquanto tanto católico praticante não obedece veio ele e obedeceu a gente viu nesse último encontro que teve agora recentemente acho que em Brasília com vários artistas católicos ele e a esposa dele se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento sim ela sendo protestante então este povo pelo menos nos respeita sim e isso diante do que a gente está vivendo é ouro isso verdade a gente ser respeitado né a gente tem liberdade hoje Ana para criticar né coisa que estamos vendo agora nesses últimos dias que já querem tirar da gente se naquele momento estão fazendo isso escancaradamente imagina depois pois é exatamente isso então assim muita gente fala ai mas é bolsominio não sei o que não sei o que não eu estou defendendo minha pele eu estou defendendo minha família eu estou defendendo minha religião eu estou defendendo as pessoas que eu amo eu estou defendendo um sistema que e nós estamos defendendo antes de tudo os direitos de Deus isso antes do que é os homens do que é um sistema do que é o império exatamente e interessante padre que eu conversando com algumas pessoas que não são brasileiras é difícil explicar para elas elas não entendem como é que ele está concorrendo não entendem como é que pode uma pessoa que foi condenada por ações que tomou enquanto presidente da república voltar a concorrer à presidência da república e uma coisa que eu acho muito preocupante porque agora nos próximos quatro anos então é possível mudar um pouco a configuração do STF se não se não se o ex-presidiário voltar à cena do crime pronto aí já não há mais volta porque mais um povo que vai estar ali lutando pela cultura da morte então é de fato é muito crítico e é um momento de acho que nós temos que tomar uma decisão primeiramente por Deus por Deus por Deus né então ou se de fato confiamos na igreja lutamos contra o comunismo como a igreja sempre nos ensinou né e pela família pela liberdade ou de fato a nossa fé é brincadeira não estamos usando 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 Deus usando as coisas santas né Padre o que aquela mulher chamada Damares teve coragem de enfrentar nunca antes no Brasil foi dada a oportunidade a uma cristã de fazer o que ela fez o que ela enfrentou de pornografia infantil combate a pornografia infantil combate ao combate ao tráfico humano tráfico de crianças exploração sexual e a gente votar hoje pra uma pessoa dessa sair desse trabalho que ela ela desenvolveu né pra voltar tudo que tava como tava eu fui pesquisar alguns alguns relatórios são abomináveis as coisas que ela 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 combateu isso mesmo né é a gente evitar que um trabalho desse continue e que volte essas pessoas pessoas adeptas a satanismo magia negra sacrifícios humanos adeptas a essas religiões que não são não é a nossa que não tem nada a ver com o cristianismo né não são compatíveis com o cristianismo né quem quer seguir a satanás né e todos os impérios deles são livres mas nós cristãos temos nossos princípios temos a verdade temos aquilo que pra nós tantos derramaram sangue até aqui nós não podemos abrir mão não e assim padre eu tava vendo a questão da primeira dama né como a coisa é manipulada a ex-primeira dama quer dizer ela não chegou nem a ser né a atual esposa do Lula ela botou uma postagem com algumas entidades como é é tranca-rua essas entidades que ela cultua e a frase que saudade de vestir branco e rodar 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 e aí a assessoria foi lá e mandou ela tirar apagar o post porque trabalharia a campanha né como é que pode uma coisa dessa né assim que ela apague ou que ela mantenha o post essa não é a primeira dama que eu quero pro meu país eu não quero primeira dama pro meu país que se agarra com 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 tranca-rua com Zé Pilintra com né com Pomba Gira com essas coisas eu prefiro eu prefiro tudo isso né hoje está dentro da casa do fulano né e é cultuado é a quem ele está pedindo essa eleição a quem serve isso a quem ele se comprometeu com quem ele se comprometeu né o que será que foi comprometido eu tenho muito medo dessas coisas e por conhecer o que Nossa Senhora disse em símbolos eu tenho mais medo ainda eu estou dando minha cara a tapa arriscando meu pescoço porque se eu tenho a Pomba Gira você tem coragem não eu não tenho coragem eu tenho medo mas eu peso na balança qual o meu medo maior se o meu medo maior é as consequências que esse trabalho pode me gerar né caso o comunismo ganhe ou é do comunismo ganhar é do comunismo ganhar o meu maior medo é esse é o que vai acontecer nas próximas eleições muito bem Ana então deixo aqui a todos né um apelo que foi Nossa Senhora né que nos fez no dia 13 de julho de 1917 muitas almas vão pro inferno por falta de alguém que reze e se sacrifique por elas então oração e penitência oração e penitência então convido muito todos a a estarmos vivendo isso né junto dos nossos Deus Deus é fiel Deus honra os seus e muitas vezes aqueles mais humildes que vive a fé ali né muitas vezes sem serem vistos que que movem que movem o céu né é nós temos tempo né não tá nada perdido ainda não dá pra mudar eu acho até que esse segundo turno é uma intercessão Nossa Senhora sabe é uma é uma mais uma chance é uma uma chance merecida mas é uma chance que nós estamos tendo né então assim é a gente fazer aquele trabalho de formiguinha que a gente tá acostumado a fazer mesmo fazer todo o esforço pra ir votar não deixar de votar se puder ajudar alguém a ir votar também aquela pessoa que precisa do transporte ou aquela pessoa que vota em outra cidade não tem dinheiro pra pra a passagem é é explicar a verdade pra alguém com toda a doçura sem briga sem confusão mas pra alguém que tá determinado a votar no partido comunista você explicar o que é o comunismo pra aquela pessoa se aquela pessoa continuar com essa resolução de votar ela quem vai responder não é mais você porque você fez sua parte né então assim temos tempo dá tempo ainda isso mesmo muito bem Ana mais alguma coisa você gostaria de comentar ainda eu gostaria padre me veio agora a mente que quando eu fui gravar o Santo Flow com o Guto lá no Juazeiro eu fui o reitor do santuário foi também que é o padre Samuel Briano e foi muito inteligente uma resposta que ele deu a Guto Guto perguntou a ele o que é que ele achava das mensagens de Simbres das mensagens de Nossa Senhora e aí ele disse o que ela disse ela disse então assim eu achei aquilo genial não preciso inventar nada o que ela disse ela disse tá lá tá no documento tá escrito pelos padres tá testado pelo bispo ela disse então aqui a gente não tá inventando a roda a gente não tá dizendo A nem B tem um padre que é o senhor padre Pedro Paulo que tá falando sobre as mensagens de uma aparição mariana reconhecida pela igreja isso mesmo e a mensagem é muito clara quando diz se o comunismo entrar no Brasil correrá um mar de sangue os padres sofrerão muito então se no momento desse um sacerdote não se preocupar em falar sobre essas aparições sobre essa mensagem e lutar pra que o comunismo não entre ele vai se preocupar com o que? isso mesmo o que é que pode haver de mais importante num momento desse? eu não consigo enxergar né? se fosse uma coisa assim não menosprezando mas se fosse uma coisa assim um santo disse foi uma locução interior um bi não foi Nossa Senhora né? foi Nossa Senhora que desceu do céu pra dizer isso então é muito sério o que a gente tá fazendo aqui é cumprir nossa obrigação o senhor como sacerdote eu como uma cristã católica nós só estamos fazendo o nosso papel né? as pessoas não inventem de dizer ah porque é questão de política não, não é questão de política é questão de fazer o que Nossa Senhora mandou e a gente tá aqui pra isso isso mesmo então se tiver de morrer se tiver de de padecer entre os que vão padecer de um lado porque apoiaram o Partido Comunista porque apoiaram a TL e os que vão padecer do outro lado tendo lutado contra isso e tendo divulgado as mensagens de Nossa Senhora eu prefiro tá desse outro lado isso mesmo isso mesmo vamos vamos nos enviar até o fim os que perseveraram até o fim serão salvos né? Amém e depois né? as bem-aventuranças são pra pra nós assim é um testamento né? que Nosso Senhor nos deu e eu acho que é importante aqui né? deixar também registrado quando Jesus diz bem-aventurados e ele vai citando né? os pobres espíritos mansos enfim tudo isso é por causa dele por causa dele os que forem perseguidos por causa dele né? então esse esse é o caminho do cristão não vai ser outro diferente do mestre né? seguimos o passo do mestre pois é e se nós formos perseguidos é um sinal de que estamos sendo fiéis amém se nesse tempo de prova formos aplaudidos até que ponto estamos sendo fiéis né? é verdade muito bem Ana obrigado Ana pela sua vida nada por colocar seus dons a serviço e você como historiadora de fato faz um bem imenso a igreja né? obrigada agradeço muito a sua disposição e o produto que você tem feito o que eu posso desejar é o que eu desejo aos meus amigos sacerdotes que Nossa Senhora possa lhe chamar como chamava com o Padre o meu sacerdote então que ela quando pense no Senhor ela pense o meu sacerdote Padre Pedro Paulo o meu sacerdote obrigado Ana ore por mim Deus abençoe o Senhor e estou à sua disposição e lhe aguardando aqui em Simbres para nos visitar passar um tempo conosco será uma alegria se Deus quiser em breve nos encontraremos em breve Padre sua bênção Deus abençoe Deus abençoe